O que é a rede de drenagem? A nossa previsão é de 4 a 5 dias que essa canalização já esteve pronta, para que então nós possamos pôr a base e aí a rua já começa a receber a pavimentação em paver. Lembramos que essa obra é uma obra do programa Somos Todos Lagoa. Ainda com referência ao programa Somos Todos Lagoa, no dia de hoje também estaremos iniciando um alargamento na rua Sargento Salvador Feliz Bueno, que é a rua que dá acesso até a Associação dos Motoristas, onde que também, a partir de segunda-feira, nós já queremos iniciar a drenagem. Temos uma previsão de chuva para a semana que vem, mas acreditamos que nós vamos conseguir iniciar a obra segunda-feira da semana que vem. Que também é uma demanda do programa Somos Todos Lagoa e, conforme o cronograma, vamos trabalhar, acelerar ao máximo, para tentarmos aí, quando nos aproximarmos da Expo Lagoa, que a rua esteja asfaltada. Também essa mesma rua, ela faz parte do PAC-2, Dondoni, e essa obra, ela foi reiniciada as obras do PAC-2, que é aquele pacote de ruas que é feito junto com a Avenida Presidente Vargas. Então a rua foi reiniciada, as obras do PAC-2, lá pela rua Valdomiro Pereira Nepomuceno, no bairro Suzana, onde que já está em andamento as obras. E aí, então, esse trecho de 300 metros da rua Sargento Salvador Felício Bueno, será executado por essa empresa que foi habilitada, então, a iniciar as obras. Então, 300 metros fica por conta deles. Os outros 500 metros restantes, nós já vamos iniciar com as obras de drenagem, e se tudo correr bem aí, até a Expo Lagoa estaremos com a rua já pavimentada. Temos também obra de pavimentação, também do programa Somos Todos Lagoa, que está em andamento na rua Chavantes, no bairro Pajé, onde que já as obras estão em ritmo acelerado. Já estamos com praticamente um lado todo da rua já pavimentado. Então, na próxima semana estaremos iniciando a pavimentação do outro lado da rua. Temos também a rua 27 de janeiro, no bairro Floresta, uma rua também do programa Somos Todos Lagoa, onde que hoje está sendo terminado as caixas de captação de água pluvial, e onde que o rolo compactador já está lá, compactando o solo para que possa, então, a partir de amanhã, receber a base. Veja bem, Dononi, são quatro ruas, né? Quatro ruas do programa Somos Todos Lagoa, onde que tem as obras em andamento, que a comunidade está percebendo isso, né? As máquinas estão trabalhando, as obras estão acontecendo, estão andando, como podem ver, a equipe que está trabalhando, né, então, com a drenagem. Inclusive, no fim de semana, a gente já combinou com a equipe, né, para manter o trabalho. No fim de semana, para a gente dar uma maior celeridade nessas obras do programa Somos Todos Lagoa, que é de tamanha importância, né, para os munícipes, e é uma proposta nossa de governo, então, de pavimentarmos, durante esse ano e o início do próximo ano, 26 ruas do município.